Vou viajar sozinha. E agora? Oi! Eu vim aqui te contar minhas dicas pra você que vai viajar sozinha ou sozinho. Essas dicas valem pra qualquer um que viaja sozinho. Então, eu tô aqui com meu caderninho, que tem um brócolis. Pra começar, a primeira dica que eu dou é pra você planejar direitinho a sua viagem. O que que acontece? Quando a gente viaja em grupo, a chance de todo mundo querer fazer alguma coisa na cidade é muito grande. Mas quando você viaja sozinho, você vai ter que tirar todas as ideias de você mesma, né? E se você é uma pessoa como eu, que não gosta de planejar viagens, eu gosto de ir, sabe? Eu gosto de chegar lá e descobrir o que fazer. Mas quando você tá sozinho, você tem tanto tempo, mas tanto tempo, porque você não perde tempo, né? Com conversando com as pessoas, ou sentada almoçando, que todo mundo tem que almoçar. Você tem que esperar todo mundo terminar, todo mundo pagar a conta. Não, é só você. Então, você tem tanto tempo, que eu acho legal você fazer uma lista prévia do que que é que tem pra fazer na cidade. Primeiro, pra você não perder nada. Enfim, ficar perdendo tempo com coisas que talvez você podia passar menos tempo. E segundo, pra você também não ficar sem fazer nada no final. Gente, tá muito quente aqui, eu não tô conseguindo respirar, porque eu tive que desligar o ventilador. Vocês me perdoem. E se eu prender o cabelo, não sei se amei o porquê. A segunda dica é pra você pegar um hostel que seja bem propício pra pessoas que viajam sozinhas. Eu já fiz um vídeo sobre o hostel aqui no canal, e eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas eu te aconselho, assim como eu falei no outro vídeo, que você pegue um hostel que já seja muito bem indicado por ser amigável com as pessoas sozinhas, que vão viajar sozinhas. Por quê? Porque aí você pode, às vezes, tem alguns programas específicos pras pessoas se conhecerem. Às vezes tem, tipo, saída pros bares daqueles que eles falam como é que é. Enfim, eu não sei o nome, mas é um tour que você faz com vários bares. E daí, tipo, você tem um ingresso que te dá desconto em vários bares, e aí no final você vai pra uma festa. Isso é legal também pra você fazer amizades. Às vezes tem mais, o quê? Às vezes tem um bar dentro do hostel, então você vai cozinhar no hostel, você conhece mais pessoas. E é legal ter esse tipo de hostel, que seja assim, que tenham várias pessoas, que seja conhecido por receber várias pessoas. Porque aí se você não quiser sair pra ficar sozinho, tipo, se você não quer ficar sozinho o tempo todo, você pode encontrar alguma pessoa pra conversar, você pode ter um amigo, e afins. E aí você tem a oportunidade de conhecer gente nova, né, gente, que às vezes você tá num país completamente diferente, que você nunca conheceria se tivesse ficado no seu país. A terceira dica é meio óbvia, mas aproveita pra fazer absolutamente tudo que você quer fazer. Quando você viaja sozinho, eu acho que uma das vantagens... Gente, só fazendo uma observação, eu não tenho nada contra viajar em grupo. Eu amo viajar com os meus amigos, eu me divirto horrores, mas eu também amo viajar sozinha. E eu acho que uma das vantagens de você viajar sozinha é porque você não tem que entrar em acordo com todas as pessoas que você tá viajando. Porque quem manda no rolê é você. Então aproveita pra fazer tudo que você quer. Eu em Barcelona, eu falei... Eu em Barcelona decidi ficar três horas em um parque, porque eu achei o parque bonito, sabe? Então eu me sentei, fiquei três horas. Às vezes eu queria acordar mais tarde, eu acordava mais tarde, eu dormia mais tarde, eu dormia mais tarde. Qualquer coisa do tipo, sabe? Assim, aproveita pra fazer as férias que você gosta. As férias do que você queria fazer, sabe? Visitar um tal lugar, você vai comer tal coisa. Em Barcelona também, eu lembro que eu paguei super caro. Mas eu comi a paella que eu queria comer, porque eu não tava achando uma de frango. Eu comi, eu comi, bebi a sangria que tem lá e ainda comi sobremesa, porque eu queria, sabe? Era o que eu tava afim. Eu tinha economizado dinheiro e eu tava afim e eu fui lá e paguei, entendeu? Então, tipo, aproveita muito pra fazer tudo que você tem vontade. Porque você é livre pra escolher o que você tá fazendo, sabe? O que você vai fazer. Então, vale muito a pena. Outra coisa, quanto às fotos, a gente às vezes fica meio preocupado, né? Poxa, eu vou viajar sozinha, eu não vou ter foto nenhuma. Primeiro, procura gente que fale o seu idioma. Ou seja, procura brasileiros ou portugueses, ou então angolanos também. Tem gente da Angola que fala português. Tem gente da África, do continente africano que fala português. Então, corre atrás de gente que fala o seu idioma, porque eles vão entender o que é que você quer como foto. Se não, procura casais. Quando você vê um casal, eles sempre estão tirando foto de selfie. Daí você se oferece pra tirar uma foto deles. E aí você pede, ah, será que vocês podem tirar uma foto minha também? E aí já é uma boa ideia. E depois, gente, os asiáticos são ótimos pra tirar fotos. Por quê? Porque normalmente eles amam tirar foto. E daí se você pedir pra eles, principalmente assim, tem um grupo de meninas. Você pede pra elas, elas tiram várias fotos. Teve umas meninas que me pediram pra mudar de ângulo, mudar de posição, sabe? Então, é muito divertido. Fora que elas são ótimas, tiram fotos bem bonitas mesmo. Até hoje, nessa minha jornada de viajante solo, eu não tive fotos feias com asiáticos, viu? Então, é uma dica. Há outras pessoas que são boas, gente. Blogueiras. Se você viu alguma pessoa que parece uma blogueira, se você viu alguma pessoa que tá tirando umas fotos legais, você vai lá e pede pra ela, entendeu? Porque ela vai saber como tirar sua foto. E ela vai fazer ficar bonito, entendeu? Então, corre atrás desse tipo de gente. Sim, que dá pra tirar umas fotos bem legais. Às vezes não dá muito certo, tá? Mas dá pra tirar umas fotos bem legais. Meu Deus do céu, eu vou morrer de calão. Tá fazendo 40 graus. Ah, e pra finalizar, uma dica que parece meio óbvia, mas enfim, eu acho que é importante de dizer. Não deixe as suas coisas sozinha. Normalmente a gente acaba se desligando um pouco das coisas quando a gente tá em grupo, mas é porque nós somos um grupo bastante grande. Então, as pessoas acabam olhando, né? Tipo, ah, meu amigo, dá uma olhada na minha mochila, eu dou uma olhada na mochila dele. Se tiver alguma movimentação estranha, tem várias pessoas prestando atenção. Mas quando você tá sozinha, você tem a tendência a se concentrar, sei lá, no celular, ou no seu mapa, ou pra onde você tá indo, no metrô e tal. E a sua mochila, que às vezes tá lá atrás, ela tem o perigo de ser roubada. Mesmo aqui na Europa tem esse tipo de coisa, tá? Então, presta atenção nas suas coisas e mantém tudo bem certinho, bem junto de você, pra você não correr risco nenhum. E pra terminar, aproveita pra entender que esse momento também é seu. Às vezes você foi pra uma viagem sozinha sem querer, sabe? Você marcou com um amigo e o amigo desmarcou, mas como já tava tudo pronto, você foi. Tenta entender que esse momento é muito importante pra você também. Pode ser muito importante pra você também. Como eu já falei, viajar sozinha pra mim significou muita coisa. Significa minha independência, me mostrou a minha independência. Eu me tornei uma pessoa muito mais independente e por isso eu consigo viajar sozinha. Eu consigo aproveitar a minha própria companhia. Aproveita pra ler livro, sabe? Se você gosta de ler livro. Pra conhecer gente nova, conhecer lugares novos. Você tá fazendo isso? Às vezes por acaso, mas pode ser um momento pra você se entender, sabe? Ver o que você gosta, o que você gosta de comer, como que você gosta de comer, quanto tempo você gosta de ficar nos lugares, o que é que você gosta de visitar, o que você não gosta de visitar. Se você gosta de ir pra museu e ficar sete horas lá dentro, você vai ficar. Aproveita pra se conhecer também, sabe? Não conhece só a cidade que você tá, só o lugar que você tá. Aproveita pra se conhecer, porque eu acredito que a experiência fica muito mais incrível assim. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma outra dica pra quem vai viajar sozinho, escreve aqui embaixo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e... é isso. Até o próximo vídeo. Ah, e acompanha meus vlogs de viagem. Tem muitos vlogs de viagem aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!